Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, covinhos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora somente ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Olhos, covinhos, boca e nariz Olhos, covinhos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Agora somente ombro, joelho e pé Jovelo e pé, joelho e pé Jovelo e pé, joelho e pé Olhos, covinhos, boca e nariz Jovelo e pé Agora somente pé Pé, pé Pé, pé Olhos, covinhos, boca e nariz Pé E aí, vamos acelerar um pouquinho? Vamos nessa? Cabeça, ombro, joelho e pé Jovelo e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Jovelo e pé Olhos, covinhos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Corre, sorvinhos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 A gente tá fora do seu Eu não consigo Muito engraçado A boizinha dele é muito engraçado De novo